Nós estamos aqui adorando o Senhor, pregando a Palavra de Deus, orando, intercedendo pela tua alma, para que você venha a entender o plano de salvação para você. Você pode correr para onde você quiser, você pode ir para onde você quiser, você pode fazer o que você quiser, você pode se esconder aonde você quiser, mas Deus está dizendo nesta tarde que vai fazer aquilo que Ele quer na tua vida. E não adianta você fugir, não adianta você dizer que não, porque Deus quando escolhe a pessoa, Deus quando Ele escolhe o homem, quando Ele escolhe a mulher, não adianta Ele fugir, não adianta ela fugir, porque a promessa de Deus ela tem que se cumprir. E Adão e Eva estavam felizes no jardim. E certa feita, um dia, o inimigo da nossa alma se introduziu numa serpente e fez Adão e fez a Eva pecar. E lá se foi o plano de salvação por água abaixo. E o homem desde aquele momento começou a ser castigado, começou a ser levado para onde ele não queria, começou a fazer coisas que Deus não queria. E com o passar dos tempos, o Senhor começou a levantar os seus homens de Deus. Começou a levantar as pessoas que começaram a aclamar a Deus. Começaram a invocar o nome do Senhor. E Deus começou a olhar para esses homens que estavam íntegros diante dEle. E começou a fazer alguma coisa, a fazer a humanidade entender. E Deus pegou numa serra feita um povo que Ele fez uma promessa. Ele fez uma promessa de criar um povo para salvar. Um povo escolhido, um povo que Ele podia levar para onde Ele queria. E este povo ficou muito tempo preso no Egito. Este povo ficou muito preso, cativo, no Egito. Eles não tinham sossego. Eles só trabalhavam. Eles não tinham ganho próprio. Eles trabalhavam para o rei daquela terra. Eles fabricaram tijolos. E eles não tinham sossego, não tinham comida com abundância. Era tudo racionado. Tudo que o rei do Egito poderia fazer para oprimir, fazia para oprimir o povo de Israel. O povo de Israel era um povo escolhido, era um povo chamado, era um povo separado. Mas um dia certa feita, o Senhor ouviu o clamor de um homem. O clamor do seu povo lá no Egito. Então, Deus levantou um homem chamado Moisés e disse Moisés, aonde eu te enviar, tu irás. Eu te enviarei ao rei do Egito para tirar o meu povo que está cativo, que está preso. E uma certa feita, Moisés começou a se esquivar, dizendo, Senhor, eu sou um homem de duros lábios. Ah, não adianta, Moisés, é você que eu escolhi. É você que eu quero. É você que eu determinei. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Ah, nesta tarde, Deus me leva a crer que tem uma promessa e Deus disse para você que é você, não é o teu vizinho somente. É você que tem que fazer aquilo que Deus colocou na tua mão. Glória a Deus, saindo ver Jesus. É Deus que quer que você salva a tua família através de ti. É Deus que vai manifestar a sua glória para os teus vêm. É através de ti que Deus vai fazer um milagre. Glória a Deus, aleluia. E Deus disse, Moisés, vai. Mas, Senhor, o que eu vou dizer para aquele povo? Quando eu chegar lá para tirar eles do Egito, o que é que eu vou dizer para aquele rei, Senhor? O que é que eu vou falar para aquele rei? Que quando eu chegar lá, quem me enviou? Aí Deus disse para ele, ei, pode dizer. Diga àquele povo, diga ao rei, diga a todos que quem te enviou foi o El-Sol. O El-Sol te enviou. Aí Moisés, uma coragem que Deus deu para ele, foi. E nós sabemos a história que o povo saiu do Egito e foi caminhando pelo deserto. E Deus sempre levantava os seus profetas. Deus sempre levantava o outro sucessor. Morria um sucessor, entrava o outro. Morria um, entrava o outro. Então, começamos a ver que Deus começou a levantar os juízes para indicar a melhor direção de Deus para aquele povo, para aquela nação escolhida. E Deus começou a ver que aquele povo começou a ser ingrato. O povo começou a ter ingratidão para Deus. O povo começou a não entender o propósito e os planos de Deus. E quando Deus começava a apertar o povo, o povo começava a murmurar, começava a ficar sem fé. Não perdia confiança em Deus. E cada vez que o homem começa a perder a sua fé, começa a perder a sua confiança, Deus vai lá e mostra que ele é Deus e faz o milagre. Glória a Deus, aleluia. E aí, Moisés, estamos sem água, Moisés, para tomar. Aí Deus disse, vai lá e toca na rocha. Inverteu a água e o povo associou a vocês. E aí, Moisés, não temos alimento agora. Olha o instante que Deus coloca a nós, muitas das vezes, para provar que ele é Deus. Glória a Deus, aleluia. Para provar que ele existe. Obrigado. Para provar que ele é calatador daqueles que o buscam. Obrigado. E aí, Moisés, agora eu vou estreitar mais ainda. E aí Deus conta, resolve estreitar. Você está no estreito, você está na dificuldade, não é para você morrer, não. Não é para você desistir, não. É para que Deus vai fazer o milagre. Para você confiar em Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque é só nós confiarmos que Deus faz. Eu vou estreitar mais, Moisés. Pode ir para o deserto. Vai, vai para o deserto. E se encontraram com o mar vermelho. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Não. Não é para o deserto. Não é para o deserto. E agora? Não é para o deserto. E o exército de faraó atrás vindo. Vira. Para consumir. Para levar. Vira. Eles de volta para o exílio. Vira. Vira. Ai, meu Deus. Eu não sei a tua situação nesta tarde. Não. Eu não sei a tua situação nesta tarde. Deus me mostra que tem alguém aqui Numa situação sem saída Você está sem saída Ah meu Deus, mas Deus está dizendo nesta tarde Que dentro desta porta fechada Que você se encontrou na frente deste mar E não tem mais saída Deus vai abrir uma porta Glória a Deus, aleluia Jesus Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia Aí Moisés começou a clamar a Deus e Deus disse Senhor, está aqui o teu povo Deus Se tu que clamas a mim Moisés Toca nesse mar Moisés Usa o que tu tens Moisés O teu cajado Moisés Usa, ei Deus está dizendo para você nesta tarde Deus não nos enviou aqui em vão Deus ainda tem um plano com você Deus ainda tem uma chamada na tua vida Aleluia O inimigo queira ou não queira Deus vai fazer o milagre Aleluia 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 E o povo cada vez mais, irmão Ficava sem confiança em Deus Ficava rebelde Ficava triste, amargurado Não entendia o plano de Deus Aí Deus Eu preciso fazer alguma coisa O meu plano não vai ser frustrado Na vida do meu povo Nós muitas das vezes se frustramos Nós Nós Porque nós fizemos alguma coisa que Deus não aprova Nós ficamos frustrados Mas Deus Ele não fica frustrado nos seus planos Glória a Deus Deus não fica Ninguém pode frustrar os planos de Deus para a nossa vida Aleluia João escreveu no capítulo 42 Eu sei Senhor que tudo tu pode E nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos Aí Deus falou assim Eu preciso mandar alguém Aleluia Eu preciso mandar alguém Porque o meu povo Eles sacrificam Mas muitas das vezes o sacrifício deles Não chega até a mim Muitas das vezes o sacrifício do povo de Israel Não chegava até a Deus E ainda quando chegava até o Senhor Eles cometiam os seus pecados Eles cometiam as suas falhas Os seus delitos Os seus delitos E a Bíblia diz que eles matavam um cordeiro Uma ovelha Um carneiro Matavam E aquele sangue eles espargiam Os sacerdotes espargiam no altar E a Bíblia diz Que somente o sangue Cobria o pecado Ele cobria Ele cobria o pecado Está entendendo? Está entendendo? Olha eu vou fazer uma simulação aqui Para você entender o que é Ele cobria Esse é o sangue do cordeiro Ele ficava ali Do pecado O pecado estava ali O sangue Do cordeiro Do carneiro Da ovelha Ele só cobria Estava ali ainda E Deus diz assim Eu preciso fazer uma coisa mais Eu preciso fazer uma coisa maior Eu preciso fazer Alguma coisa mais excelente Para que a humanidade Não fique debaixo do jugo Do meu adversário Eu preciso fazer alguma coisa Para o meu povo Para que eles não ficam Debaixo do jugo Deste mundo Aí a Bíblia diz Que Deus Enviou O seu único filho Para morrer E ele veio até a terra Ele veio salvar o povo de Israel Mas o povo de Israel Não deu Interesse para ele O povo de Israel Desprezou ele Porque eles pensavam Que o rei deles Ia vir Num trono Num trono bem bonito Todo cheio de ouro Um trono de glória Um trono de justiça Um trono de majestade Ele ia nascer Da linhagem de Israel Mas ele ia sair Do reino Ele ia ser filho De um príncipe Ele ia crescer E ele ia morar No palácio E depois ele ia tomar O lugar do pai Do seu rei Aí eu disse Não Eu vou trazer ele De uma manjedoura E ele nasceu Numa manjedoura Numa virgem Ele nasceu Numa manjedoura E ele palmilhou Esta terra Com humildade Com simplicidade Ele mostrou Para nós A verdadeira humildade Simplicidade Da salvação E ele veio Nesta terra E a Bíblia diz Que O povo de Israel Não acreditava Que ele era o Messia Desprezavam ele Humilhavam ele E daí Chegou uma certa Fenda Que ele começou A mostrar A sua glória Mostrar Os seus milagres Mostrar A sua verdade Mostrar A verdadeira Palavra de Deus Mostrar O seu amor Verdadeiro E a Bíblia diz Que Israel Rejeitou Jesus E a Bíblia diz Que nós Os gentios Fizemos Fizemos Da salvação Fizemos Parte Da salvação E a Bíblia diz Que nós Entramos Na salvação Você Entrou Na salvação Porque Israel Rejeitou Você lembra Quando lá Em Adão Que ele caiu E você Lembra Agora O que Jesus Fez por mim O que Jesus Fez por você Para nos levar Para a salvação Eterna Para nos levar Para o céu Para nos ter O conhecimento Da verdade Porque Deus Tem um plano De salvação E o plano De salvação Foi aquele Que o Corneiro Imaculado O Corneiro Sem mancha Morreu Na cruz Do calvário Para que Todo aquele Que nele Crê Não pereça Mas tenha A vida Eterna Amém Aleluia Ele morreu Como um Corneiro Olha Olha o que Deus fez Eu precisava Trazer um Corneiro E a Bíblia Diz que Agora Agora Quando Jesus Morreu na cruz Do calvário Por mim E por você Você que está Ouvindo Este som Neste microfone Deus tem um plano Na sua vida Deus Morreu Mandou Jesus Cristo Morrer Aqui nesta terra Também Por você Não diga Que não tem mais Solução Para a tua vida Não diga Que não tem mais Solução Para os teus Vícios Para a tua Dificuldade Para a tua Vida Porque o meu Jesus é dono Da vida Ele é dono E a Bíblia Diz Que o sangue No cordeiro O sangue Do cordeiro Nos Purifica De todo O pecado Agora O nosso pecado Quando nós Estamos em Jesus Cristo Não fica Mais escondido Não fica Mais ali Tirado Pelo sangue De Jesus Pelo sangue De Jesus Pelo sangue De Jesus Nós somos Liberto Do pecado Aleluia Nós somos Liberto Pelo sangue De Jesus Jesus Morreu Na cruz do Calvário Derramou O seu sangue Puro Para provar Para a humanidade Que ainda Tem uma Oportunidade Ainda Ainda tem Uma chance De você Deixar Do pecado Da humanidade Do mundo Perdido E viver Para Jesus E andar Com Jesus E adorar A Jesus E louvar A Jesus E pregar A Jesus Porque ainda Deus tem Plano Com você Deus Ainda tem Um plano Na tua Vida Amém Glória a Deus Aleluia Não adianta Você se esconder O plano De Deus Irá se cumprir É só Você deixar Ele guiar A tua vida Entregar Os teus Caminhos Para Ele Salmo De número 37 Entrega O teu Caminho Ao Senhor Confia Nele E o mais Ele tudo Fará Glória a Deus Aleluia Amém Amém E Deus abençoe Você nesta tarde Para agora Em nome De Jesus Cristo